Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha não Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá 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 Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Que tudo que eu preciso está em Ti Que tudo que eu preciso está em Ti Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no Teu coração Me amar e a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar 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 Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem Então vem E aqueda a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso Por que está batida Oh minha alma Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de Ti Não Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Confia nele Descansa nele Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus 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 Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando Eu vou enxergar Eu vou enxergar As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem E o meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traje Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato De seus olhos Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Meu coração Que orgulho me tirou Do jardim Tua humildade Colocou Jardinhei E se eu vendesse Tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha De graça O recebe E eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus E ser achado Nele E ser achado Jesus 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 Meu amado É o mais belo Entre milhares E milhares Meu amado É o mais belo Entre milhares E milhares Lindo 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 És Glória Glória Eu te dou Jesus Lindo 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 Glória Glória Eu te dou Jesus Lindo 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 És Glória Glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo 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 És Glória Glória Eu te dou Lindo 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 Quero Lindo 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 Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero viver algo novo Amém. O mês vazio de mim, o mês vazio de mim, sobra o teu venha de mim, Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero esse sim, acabo cometendo. Em meu ser, militam carne e espírito, em uma guerra invindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser, livre pra viver, a tua vontade. Em te conhecer, todo o meu ser, se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de mim, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Tudo o Espírito sobre a carne. Tudo o que você passou. Tudo o que você perdeu. Marcas que identificaram. Sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar. Depois de tanto se frustrar. Mas Deus vai preparar. Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não tema se o mundo te julgar. Ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você cantar. O que Deus tem para você. Ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra te ameaçar. Com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo. E esse choro vai ser só quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara pode confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo. Deus sempre está por perto. Deus não te desampara pode confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo. Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra te ameaçar. Com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Então você pode dormir tranquilo. Então você pode dormir tranquilo. Você pode dormir tranquilo. Então você pode dormir tranquilo. Você pode dormir tranquilo. Você pode dormir tranquilo. Mas acabou a história aqui. Mas ainda bem. Que a resposta vem do céu. E a última palavra. Quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz. Mas Deus diz tem vida aí. Eu vou restituir. Eu vou restituir. A esperança. Para a árvore cortada. A esperança. A esperança. O cheiro das águas. E se caso envelheceu. Na terra a sua raiz. Ou se seu tronco morreu. Ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança. A alegria vai chegar. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente. E vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho. Que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada. Mas ao cheiro das águas. Vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos. Restaurou a minha fé. E sobre a minha saúde. Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa. Toda a minha família. E hoje todos nós. O servimos com alegria. E toda vez que eu escutava. Alguém dizer. Até tinha estrutura. Mas veio a morrer. Eu me lembrava da promessa. Pra não desanimar. Essa promessa. Me dizia. Essa promessa. Me garantia. Que ainda há esperança. Para a árvore cortada. Novamente crescerá. Ao cheiro das águas. E se quase envelheceu. Na terra a sua raiz. Ou se seu tronco morreu. Ou saber o que Deus diz. Ainda há esperança. A alegria vai chegar. E tudo novamente. Irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente. E vai começar a regar. Vai ser tão lindo. O testemunho. Que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada. Mas ao cheiro das águas. Vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada. Eu fui uma árvore cortada. Mas ao cheiro das águas. Vi Deus minha vida restaurar. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de Tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira a mitad Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira a mitad Todavia me alegrarei 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 Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do Seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a Tua obra Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os Teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Pois da Tua vida Cuido Eu 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 cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço Ouvir inteiro Sei que nos teus traços Existe um espaço Para mim 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 E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim 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 Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar Já tenho a tua vitória, já tenho a tua vitória Descansa 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 Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa 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 Só precisas descansa 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 Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um mandarelho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rocam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde Quando a dor te consome Quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quero andar pra sempre em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me deste o direito De conhecer a Tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem Sua presença Em meu viver Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem Ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem Sua presença Em meu viver Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem Ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Vendo o dia em que eu te conheci Perdido em que eu te conheci Sentinha eu não sou nada Paulson Sou um peixe por água Sem Ti a minha vida A vida é tão ruim, estou apaixonado por você Jesus, desde o dia em que eu te conheci, desde o dia em que eu te conheci, desde o dia em que eu te conheci. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! História pra viver, experiência pra contar, isso é Jesus a te mudar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra, fica tranquilo, não se desespera. E se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Glória a Jesus! Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. E se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não cedo agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é descansar. nano Pedri e João Brad Subiram junto a oração Na hora nona Foram buscar o Senhor Todos os dias �算ando um varão Que era coxa Desde o ventre de sua mãe Há muito tempo era este seu estado Sempre estava ali sentado, carregado por alguém Necessitado, sempre estava ali ao lado Na porta do tempo chamada Formosa Naquela tarde, algo ali aconteceu Chega os homens de Deus, que por ali ia passar O coxo vendo, começou então a gritar Me dê uma esmola, pra eu me alimentar Pedro falou com toda autoridade Não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar Levanta e anda, no nome do Senhor Levanta e anda, no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado, no nome de Jesus A multidão ficou tão maravilhada Com o milagre ocorrido naquela tarde Pedro falou, a toda multidão Foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Levanta e anda, no nome do Senhor Foi em nome dele, que o cego enxergou Foi em nome dele, que o morto levantou Foi em nome dele, que o paralítico andou Levanta e anda, no nome do Senhor Levanta e anda, no nome do Senhor Levanta e anda, no nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado, no nome de Jesus Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado, no nome de Jesus Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Vem Céu O que é Deus? Vem Céu 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 Por tudo que te aceita em minha vida Bendizem, oh minha alma, oh Senhor Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendizem, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que te aceita em meu viver Bendizem, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que te aceita em meu viver Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor Pra tua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração Eu te agradeço, Senhor Pelo seu amor Pela tua graça Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço, Senhor Pela tua graça Pela tua graça Pela tua graça Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Pela tua graça Pela tua graça Pela tua graça Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o Anaya virá E me oferecerá Recompensada E o meu Deus não falha, não Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você está ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então vejo socorro Sim, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro Sim, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com Ele estava Deus Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelo fogo Se passares pelo fogo Se passares pelo fogo Te guardar Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel É o Deus todo poderoso Todo ser que vive, louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo um pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome Deus santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome E mesmo sendo um pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome Teu santo nome E todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Senhor Jesus Teu santo nome Teu santo nome